Vamos ler com a ajuda de Deus, com a guia do Espírito Santo, 23 de Números, no versículo 19, irmãos. Glória a Deus. 23 de Números, no versículo 19. Glória a Deus. O título, As profecias de Balaão, no versículo 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria a ele e não o faria, ou falaria e não confirmaria. Eis que recebi o mandato de abençoar, pois ele tem abençoado e eu não posso revogar. Glória a Deus. Não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Isaacó. O Senhor, seu Deus, e com ele e nele, entre eles, se houve alarios a um rei. Glória a Deus. Somente até aqui, irmãos. Santo é o teu nome. Bendito tu és. Glória a Deus. E Deus fala aqui, Deus não é homem, não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria a ele, porventura diria a ele e não o faria. O que eu falaria e não confirmaria? Glória a Deus. O que Deus te prometeu, irmã? O que Deus te prometeu? Qual foi a promessa do Senhor? Você foi no culto? Deus falou dentro do seu coração? Ou você buscando em sua oração, Deus falou contigo? Te fez uma promessa? Ele vai te dar. Confia. Confia no Deus que você serve. Confia no Deus que você busca. Porque ele vai te dar. Ele só está esperando o momento certo, é a hora certa. Glória a Deus. Ele só está esperando, irmão. Bendito tu és. E esse momento é agora, irmão. Esse momento é agora. Você crê. Dá uma glória a teu Deus. Glorifica teu Deus agora. Fica na comunhão. Que o Senhor vai falar contigo agora, nesse momento. Santo é teu nome. Aleluia. Eu não tenho nada, não sou nada, não sou ninguém. Sou pecador como vocês, como nós, como todos. Glória. Sou um comedor de feijão. Como todos, não tenho nada. Glória a Deus. Aleluia. Mas hoje Deus vai falar com a sua alma. Hoje me convém pousar contigo. Glória a Deus. Aleluia. Fica na comunhão. O que eu te prometi, eu vou te dar. O qual é o teu desejo? O que você deseja? O que você tem sonhado? Aquilo que você tem sonhado. Aquilo que você tem buscado. Aquilo que você tem buscado. Tem pedido ao Senhor. Glória a Deus. Hoje você vai ver com teus olhos. Glória a Deus. Aleluia. O que você tem visto só com o olho espiritual? O olho da fé. Hoje você vai ver pelo olho da carne. Eu vou colocar na tua mão. Santo é o teu nome. Santo tu és. Aleluia, Senhor. Hoje me convém pousar contigo, te diz o Senhor. Bendito tu és. Eu não sou filho do homem para mentir. Ele não mente, irmão. O que ele fala, o homem mente. Mas ele não mente, irmão. Glória a Deus. O que ele te prometeu, ele vai te dar. Porque ele também não se arrepende. Glória. O homem se arrepende, irmão. Mas ele não se arrepende. O que ele te prometeu, ele vai te dar. Você tem fé para alcançar? Receba agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Receba a benção na sua vida agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Bendito tu és. O que tu queres que eu te faça, minha filha. O que tu queres que eu te faça, meu filho. Fala agora dentro do teu coração. Fala, fala, fala. Fala com o Senhor. Não fala comigo, que eu nada posso fazer. Mas fala com o Senhor Jesus Cristo, que ele está te ouvindo agora, neste momento. Glória a Deus. Um anjo, ele deu ódio aos anjos, para que descesse sobre a terra. Glória a Deus. E favorecesse a você aqui hoje. Glória. Porque hoje me convém. Hoje me convém estar contigo. Glória a Deus. Aleluia. Porque um dia aceitaram na sua presença. Um dia aceitaram glória na sua vida hoje. Glória a Deus. Santo é teu nome. Jesus, bendito tu és. Esse Deus que nós servimos é um Deus maravilhoso. É um Deus de amor. É um Deus de paz. Haja paz na sua casa. Haja paz na sua vida, irmão. Haja paz na sua vida, irmão. Tribulação, saia em nome do Senhor Jesus Cristo. Da vida dos meus filhos. Glória a Deus. Aleluia. Bendito tu és. Aquela mulher do fluxo do sangue. Doze anos. Doze anos, irmãos. Com aquela enfermidade. Buscando todos os tipos de médicos da época. Fazendo o que podia, mas não resolveu nada. O dia que ela ouviu falar de Jesus. A fé dela aumentou. Falei, não, é esse que vai me libertar. E ela enfrentou todos. Porque ali ela tinha que ir. Ela não podia. Ela é impura. Ela não podia nem estar ali. Naquele local. Mas ela foi. Passou por todos. Enfrentou todos. Enfrentou a multidão. Enfrentou tudo. E foi lá e encostou na hora do Senhor. Encostou no Senhor. Glória a Deus. O Senhor está aí do teu lado, irmão. Encosta nele espiritual. Glória a Deus. Aleluia. Porque Ele quer. Ele quer te abraçar. Ele quer te ver. Aleluia, Senhor Jesus. Glória a Deus. Ele quer te colocar no colo, irmão. Aleluia, Senhor. Ele viu suas lágrimas. Ele viu seus choros. Ele ouviu seus clamores. E hoje me convém, minha filha, de estar ao teu lado. Glória a Deus. Chega de prova. Chega de luta. Chega de calúnia. Glória a Deus. Chega de mentira. Santo é teu nome. Chega de acusação. Santo, 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 santo. Santo é teu nome. Glória a Deus. Te dizem que você é pecador. Você não é digno de estar dentro da casa de oração. Por isso que você abriu, ligou o culto. Ligo agora no celular para ouvir a palavra do Senhor. Porque você, falam que você não pode nem entrar dentro da casa de Deus. Mas te diz Deus. Venha como está, meu filho. Venha. Venha. Porque no muito eu vou te colocar aqui. Glória a Deus. Aleluia. Os teus pecados estão perdoados. Glória. O que é mais fácil dizer. Teus pecados estão perdoados. Ou pega a tua cama e anda. Glória a Deus. Aleluia. Teus pecados estão perdoados. Você sabe que os teus pecados estão perdoados. Mas o inimigo fica no teu ouvido te acusando. Aleluia. Falando. Você não pode ir. Você é falho. Você é pecador. Você fez isso. Você fez aquilo. Você é servo. Servo de Deus vivo e poderoso. E ele perdoou teus pecados. Glória a Deus. Aleluia. Repreende esse espírito. Repreende esse espírito de acusação, de acusador. Glória a Deus. Porque não é de Deus. Aleluia. Todos aqueles que te apontar o dedo. Falar alguma coisa. Não é palavra do Senhor. Santo, santo é o nome de Jesus. Venha como está. Venha do jeito que você está. Glória a Deus. A libertação está aqui dentro. A vinda do Senhor já está vindo. O Senhor já está vindo. Breve será ele vai vir. E vai recolher todos aqueles que ele escolheu. E o teu nome está no livro. Você vai ser o uns que ele vai te recolher. E levar para o reino da glória. Para glorificar ele no último hino. Que ninguém cantou aqui. Mas eu tenho muitas coisas para fazer com você, guinda da terra. Eu vou te usar. Eu vou te colocar na frente do povo. Você vai falar. Vai profetizar. E o que você falar vai se cumprir. O que você dizer vai acontecer. Glória a Deus. A mão de você colocar a sua mão. A mão do Senhor vai estar lá. Se você vai ter dom de cura. Dom de profecia. Glória a Deus. Mas venha buscar o Senhor. O inimigo não quer que você receba esse dom. O inimigo está te segurando. E te acusando daquilo que eu já te perdoei. Glória a Deus. Tudo isso que você passou. Vai servir de exemplo. Para você poder falar para aqueles que vêm aqui. Com a mesma situação que você passou. Você vai ter condições de falar. Glória a Deus. Aleluia. Santo, santo é o teu nome. Porque você não vai falar do que ouviu falar. Você vai falar daquilo que você passou. Glória a Deus. Santo, santo é o teu nome. Quero te usar, filho. Quero te usar, filha. Essa prova que você está passando. Porque está te apertando. Está te apertando para você vir aqui. Glória a Deus. E buscar esse Deus vivo e verdadeiro. Santo, santo, santo é o teu nome. Jonas. Deus mandou ele para Nivid. Mas ele não foi. No livro-arbítrio dele. Ele não quis ir. E os irmãos reconheceram toda a história. Ele fugiu. Teve uma tempestade. E ele percebeu que era ele. E falou. Começaram a jogar todas as coisas do barco fora. Para poder o barco ficar leve. Ele falou. Não. Joga aí. O problema está comigo. Ele percebeu. E foi. E fez a vontade. De Deus. Fez a vontade de Deus. Irmão. Faça. A vontade do Senhor. Ele tem obra para fazer na sua vida. Ele tem maravilha para fazer na sua vida. Ele quer te usar nessa terra. Sobre a tua boca. Vai sair profecias. Vai sair profecias. Nessa terra. Você crê, irmão. Você crê. Então dá uma glória a Deus. Glorifica teu Deus. Porque o ouro e a prata pertencem ao Senhor. Ele não quer te dar o ouro e a prata. Ele quer te dar o dom. Ele quer te dar o dom do Espírito Santo. Ele quer te dar o dom de você pregar. Ele quer te dar o dom da cura. Glória a Deus. Ele quer trazer você. Porque ele precisa de você aqui. Ele podia estar escolhendo outros. Mas ele te escolheu. É você que ele escolheu. É você. Deus podia ter escolhido o outro. Ah, você não quer ir? Não, Jonas. Eu vou atrás de um outro profeta. Não, mas era Jonas que tinha que ir lá. Glória a Deus. E é você. É você que Deus quer te usar. É você que Deus quer fazer a obra aqui. Então volta. Volta aos pés do Senhor. Glória a Deus. Se humilha na presença de Deus. Venha do jeito que está. Seja igual aquele filho pródigo. Para de comer bolota de pouco. Glória a Deus. Venha, a porta está aberta. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o nome do Senhor Jesus Cristo. Eis que o Senhor está batendo. Abre a porta e deixa Deus entrar. Eu vou te usar nessa terra. Eu vou te fazer obras na sua vida. Porque ninguém vai entender. Aqueles que apontaram, te acusaram. Vai saber. Poxa vida, o que aconteceu com ele e com ela? É Deus na vida dele. Glória a Deus. Aleluia. E vão vir te pedir perdão. Santo é o teu nome. Vão vir se humilhar. Falar que verdadeiramente há Deus na sua família. Há Deus na sua casa. Há Deus na sua vida. Glória a Deus. Mas eu quero te usar. Venha. Venha do jeito que está. Glória a Deus. Amanhã tem culto aqui. Às 10 horas. Venha. Glória a Deus. Se reconcilia com o Senhor amanhã, irmã. Aí mesmo agora não tem esse momento. Se reconcilia com o Senhor. Te faço o convite. Venha congregar conosco. Glória a Deus. Aonde você estiver. Nos liga. Que nós vamos buscar na estação de trem. Nós queremos que você esteja aqui. Que você sinta a presença de Deus. Glória a Deus. E saia daqui contente e alegre com o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Porque hoje lá no céu tem festa. Glória a Deus. Aleluia. O céu está em festa. Porque tem alma se reconciliando com o Senhor agora nesse momento. Deus me mostra que tem alma. Alma se reconciliando com o Senhor. Glória a Deus. Está entregando o seu coração na presença de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Venha. Venha como que está. Que a vinda do Senhor está próxima. Glória. E eu preciso. Te diz Deus. Eu preciso de você aqui na terra. Para fazer a minha vontade. Para ir atrás daqueles maconhas. Daquelas pessoas que estão na maconha. Nas drogas. Glória a Deus. Trazer eles até aqui. Aleluia. A Jesus. Trazer. Não vamos pescar peixe de aquário, irmão. Não somos pescadores de aquário. Vamos buscar aqueles que não conhecem a palavra do Senhor. E eu quero te usar para isso. Glória a Deus. Vamos trazer. Porque o Senhor já está vindo. Está breve a vinda dele. Ele quer te usar. Glória a Deus. Ele quer te usar. Para você estar no meio desses pecadores. Para trazê-los na casa de Deus. Aleluia. Porque ali no meio, irmão. Tem homens e mulheres de Deus. Glória a Deus. Aleluia. E precisamos resgatar lá no mundo. Aleluia. Bendito tu és. E ele quer te usar para isso. Ele quer te usar, irmão. Ele quer te usar, irmão. Glória a Deus. Aleluia. Venha. Faça a vontade de Deus. Aleluia. Bendito é o teu santo nome. Bendito é Deus nas alturas. Deus é maravilhoso, irmão. Deus é digno de toda honra. E de toda glória. Vamos fazer a vontade de Deus. Amém, irmãos. Amém. Coloca dentro do teu coração. Ele. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor Jesus Cristo. Não é homem para mentir. Ele não é homem para mentir. E nem... Deus não é homem para que minta. E nem filho do homem para que se arrependa. Ele não se arrependeu do que Ele te deu. Ele não se arrependeu do que Ele falou contigo. O que Ele falou, vai se cumprir. Basta você crer. E confiar em Deus. Creia, meu. Busca. Tenha fé. O que Ele te prometeu, Ele vai te dar nas tuas mãos. Aleluia. O que Ele te prometeu, Ele vai te entregar. Basta você confiar. Que pela tua palavra, enfermos vão ser curados. Pela tua palavra, glória a Deus, santo é teu nome. Glória, depressão vai ser curada. Pela tua palavra, pela tua palavra, profecia vai ser cumprida aqui na terra. Elias profetizou para Acabe que não ia chover. Que não ia cair um ovalho. Ia secar tudo. Depois que ele saiu, Deus falou com ele. Tudo aquilo que você profetizou, não vai cair. Vígula sobre vígula. Vai acontecer tudo. E acontecer, irmãos. Então, tudo que você profetizar, vai acontecer. Mas você precisa vir, se reconciliar com o Senhor. Porque enquanto você não se acertar. Enquanto você não se buscar. A prova vai continuar. A luta vai continuar. Então, venha. Busca do Senhor. Vê o que o Senhor quer. Dobre o teu joelho agora. Nós vamos orar a Deus para agradecer a Deus. E agora você dobra o teu joelho e fala, Senhor, o que tu requeres? Fala o que eu faço. Glória a Deus. Eis-me aqui. Faça de mim um vaso. Glória. Quebre esse vaso e me faça um vaso novo na tua presença, Senhor. Usa-me, Senhor Jesus. Usa-me, Senhor. Glória a Deus. Porque a tua dispensa não vai faltar. Glória a Deus. As tuas contas vão estar em dia. Porque Ele vai cuidar de ti. A enfermidade não vai assolar a tua casa. Porque Ele está cuidando de ti. Glória a Deus. Aleluia. Então, confia. Confia, irmã. Confia. Confia no Deus que você serve. Onze de Hebreus. A fé é o fundamento daquilo que a gente crê sem ver. Glória a Deus. Aleluia. Crê que Deus está contigo aí do teu lado agora, nesse momento. E fui dado ódio aos anjos. Fui dado ódio aos céus. Lá no céu foi dada uma ordem para que tudo que você pedir e profetizar aconteça aqui. Você tem uma autorização. Glória a Deus. Mas para isso você tem que vir buscar essa autorização. Venha. Venha buscar de Deus. Glória a Deus. Se você não puder vir amanhã, glória a Deus, congregar aqui conosco. Nas quarta-feiras tem. Procure uma CCA mais próxima da sua casa. Ou vá em uma igreja que você congregue. Se reconcilie ao Senhor Jesus Cristo. Nosso objetivo, glória a Deus, é de salvar a alma. Aleluia. É de salvar a alma. Para o Senhor Jesus Cristo. Essa é a palavra. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Deus seja louvado.